Oi gente, tudo bom com você? Desejo que esteja tudo bem, pessoal. Estamos aqui cuidando dos pintinhos, né? Mostrei aí pra vocês o nascimento da chocadeira e eles já estão aí fazendo quatro dias e eu vou estar dando aqui uma gota de repercol no biquinho deles, né? Teve gente que perguntou aí pra mim, ah, mas mostra aí como que você faz, como que você administra, você tá falando, mas você não mostra. Já mostrei, gente. Tem vários vídeos aí que eu mostro eu fazendo esse trabalho, né? Tem muita gente aí que me agradece porque tinha muita perda com os pintinhos, né? E depois que começou a fazer esse procedimento aí com os pintinhos, não teve mais perdas. Tem muita gente que fala que já tava até desistindo de criação, né? De mexer aí com os pintinhos, né? De criar aí pra tá tendo um lucro, pra tá vendendo, ter uma renda e já tava desanimando, né? E devido ver os meus vídeos, começaram a fazer esse procedimento e tá dando certo e as pessoas, tá muito feliz, né? Quem tá fazendo tudo direitinho, tá dando muito certo, gente. Eu tenho até muita gente aí fazendo vídeo mostrando esse procedimento aí, ok? Deixa eu mostrar pra vocês os pintinhos como que estão. A gente vai tá fazendo esse procedimento com eles aqui agora, ó. Olha aqui, gente. Que gracinha que tá. O Oswaldo vai me ajudar aqui. Eu vou tá fazendo esse procedimento com eles, tá? Eles estão numa caixa menor e eu vou tá colocando eles ali, ó, na caixa maior, que é a caixa deles, né? Já troquei o paninho ali, que eu falei que eu faço isso todos os dias. Só que a partir de hoje, gente, como eles já estão mais grandinhos, né? Eu já vou começar a colocar eles ali no quintal, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês todo esse processo. Vou colocar eles ali no quintal, na hora que o sol estiver mais quentinho. E eu faço um círculo ali de caixa. Já teve até vídeo que eu mostrei isso daí. E coloco eles, né? No quintal ali, pra eles ficarem um pouquinho mais, com mais espaço, né? E tomar sol, que é muito importante pra eles também, né? Tomar um pouquinho de sol, tá? Pra que eles não fiquem só na quentura da lâmpada. O sol faz muito bem pra eles também. E depois, né? Eu levo lá pra Baia já quase com uns 10 dias. Aí, depois eu vou levar pra Baia e vou estar mostrando pra vocês até esse processo. Desde hoje, dando medicamento, até levando pra Baia. Ok? Então, acompanha a gente aí. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E vem fazer parte da nossa família aí, gente. É muito simples, pessoal. Tem muita gente que faz isso sozinho, né? Pega o pintinho, abre o biquinho dele, né? E, olha, ele tá até com a casquinha aqui ainda, gente. Que é uma casquinha que eles nascem no biquinho, ó. Quando é uma casquinha que tem pra ele poder furar o ovo, né? Pra ele poder nascer. Furar a casca, né, gente? Aí é só uma gotinha, pessoal. Não tem nenhum segredo. Estão todos aqui, gente. Os 47 estão todos aqui. Estão todos... É... Tá bem bonitinho, tá? Vamos lá, rapaz. Sabe o biquinho aí? Opa! Temos que dar um pouquinho de trabalho, gente. Eles estão muito novinhos, né? Então, tem que fazer tudo com muito cuidado. Opa, tá sendo fora todo o tempo. Aí. E é assim, gente. Sucessivamente em todos. Aqui, gente, já é de manhã, tá? Já é umas oito e meia da manhã, mais ou menos, tá? E eles estão na caixa até agora. Eu falei pra vocês aí que eu levo eles pro quintal. Já está inteirando aí oito dias, tá? Eu levo ali pro quintal. Coloco no círculo de caixa. Vou levar mostrando ali pra vocês. Porque, gente, já tá no ponto aqui que tá levando pra baia, né? Provavelmente eu leve hoje à tarde ou eu leve amanhã. Tá? Mas vou mostrar aqui pra vocês, ó. Só coloquei ali pra se alimentar um pouquinho pra não chorar muito. Mas eu vou levar lá e vou mostrar pra vocês lá que eles vão tomar água, tá? Que eles já estão acostumados, ó. Já estão querendo sair. Vamos lá, então. Deixa eu mostrar pra vocês lá. Não tô colocando mais a lâmpada, gente. Tá esse pauzinho aqui. Porque a noite eu tampo aqui por cima com pano. Aqui tá bem quente. E é o suficiente pra eles se aquecerem. Tá? Como tá bem quente, eu tampo com pano. E eles ficam numa quentura ótima aí pra eles, tá? E dá muito certo, ok? Vamos lá. Estão todos aqui, viu, gente? Eu faço isso, gente. Eu faço o círculo de caixa, né? E eu coloco eles. Eles já estão tão acostumados que eles já ficam chorando, né? Querendo que coloque eles ali. Ó. Colocar a alimentação deles aqui, ó. Tem esse daqui, gente, que tá com um probleminha na perna lá. Ele tá andando, mas ele tá com um probleminha na perna lá. Foram tudo tomar água, eles estão com sede. Já se alimentaram, né? Ó, deixa eu abrir aqui o cantinho da caixa. Eles já estão até acostumados, ó. Vai, rapaz, vai. Agora eu tirei esse pano daqui, gente. Vou chacoalhar lá pra fora, né? Lá pra pintar lá pra baixo. Pra ficar depois da tarde. Colocar eles aqui novamente, né? Se eu não levar eles pra baia. Vai. Isso, ó lá. Eles estavam com sede, tadinhos. Aí eu deixo fechadinho aqui, ó. Aqui, gente, pega sol e pega um pouquinho de sombra, né? Deixa eu colocar essa água pra cá. Fica mais fácil pra eles. Tadinhos estão com sede. Esse solzinho, gente, é o sol que tá bem quente, tá? Esse sol pra eles é muito importante, ó. E já vão aprender pra estar. Aqui, ó. Tá numa grama, né? Pode ser que eu leve hoje pra baia ou pode ser que eu leve amanhã. Então eu vou tá mostrando pra vocês, né? Que eu falei pra vocês que ia tá mostrando aí todo o procedimento, como que é o meu procedimento aqui com os pintinhos, né? Então eu tô colocando eles aqui desde o dia que eu dei o vermífico aí que eu mostrei pra vocês. E a tardezinha eu recolho, gente. Coloco na caixa aqui, ó. Coloco na caixa novamente. Levo ali pra minha lavanderia, tá? Tampa aqui com pano por cima. Ele fica quentinho. Dorme ali no quentinho, né? Aí quando ela põe umas oito e meia da manhã, nove horas. Aí depende do dia, né, gente? Se tá mais frio, eu espero mais um pouquinho. Mas se tá quente, às vezes eu trago até ela põe umas oito horas, oito e meia, eu já tô trazendo eles pra cá. Tá bom? E aí eu deixo na faixa de uns oito a dez dias. Tem esse trabalho aí? Tem, tem esse trabalho. De todo dia tá trazendo, todo dia tá recolhendo, né? No meio do dia vem aqui e coloca a alimentação pra eles. A água do bebedouro dá o dia todo, né, gente? Mas aqui a comida deles tem que tá colocando em uns dois, três vezes no dia. E faz esse procedimento aí. Ah, mas dá trabalho? Dá, gente. Tudo é trabalho, né? É o... Como se diz, né? É o cuidado, né? Não é tanto é o trabalho, é o cuidado. É o cuidado que a gente tem que ter com eles, tá? E depois daqui eu já vou levar pra baia, né? Porque aí já estão mais fortinhos, né? A baia lá, como não... Às vezes pega só um pouquinho só na parte da manhã. Então eles já vão pra baia bem mais fortinhos, né? Tô bem bonitinho, gente. Eu terminei de lavar aqui, ó, a baia, né? Porque aqui tá ficando uns frangos, né? Que já tá aí praticamente todos, quase que todos no ponto de abate. Vocês viram aí eu mostrando pra vocês. Aí eu já lavei aqui a baia, ó. Né? Desinfetei, gente. Gente, o que que a Marlene usa aqui? Já mostrei em vários vídeos, ó. Tá? Eu uso esse biofor, ó. Ele é desinfetante, bactericida, fungicida e viricida, tá bom? Depois que eu termino de lavar, você pode lavar aí com detergente, que boa, tá? Com o que você querer lavar aí, que você tem costume de lavar. Esse é o costume da Marlene, gente. O que eu faço aqui dá certo e eu mostro pra vocês. Não é porque a Marlene faz que às vezes dá certo e pra vocês também. Não é em todos os casos que dá certo. Eu vou tirar aquela água que a juntou ali no cantinho, ó. Tá? Então, depois de tudo lavado, gente, né? Primeiro lava tudo direitinho. Aí, depois, por último, eu fiz um balde, né? De, acho que foi de uns 10, 10, 12 litros mais ou menos, né? Com esse líquido aqui. Usei aqui na faixa de uns 10 ml, tá? Usei aí na faixa de uns 10 ml. Eu faço, como se diz, né? A Marlene faz a olho aí, tá? Na faixa de mais ou menos uns 10 ml num balde de água de uns 10 litros. E joguei aqui, só pra dar aquela desinfetada. Aqui eu só joguei, né? Aqui é onde empossou, eu posso tá tirando o excesso ali, né, gente? Vamos lá. Chegou o momento de ir pra baia, né? Já tá mais que na hora, né, pessoal? Então, aqui já sossegado, gente. Porque tá acostumado a colocar no quintal. E aqui tá chuvoso. E choveu ontem, né? Então, hoje a grama tá molhada. Aqui eu não posso colocar eles, né? Então, eu já vou tá levando o trabalho. Então, estão todos aqui, ó. Esse pintinho aqui, gente, começou a abrir a perninha. Uma perninha tá ficando esticadinha pra trás. Aí, o que que eu fiz? Eu marri aqui. Fiz uma trelagem aqui, né? Uma perninha com a outra. Coloquei um durex, né? Vamos ver... Se ele vai conseguir andar. Eu tô achando que ele tá com bastante dificuldade pra andar, ó. Aí, ó. Agora firmou. Vamos ver se a perninha dele vai melhorar, né? Vou levar pra baia lá agora. Vou colocar nessa caixa aqui, ó. Porque essa daqui, como ela é bem grandona, fica meio... Fica ruim pra gente estar carregando, né? Chegando aqui, ó. Com a meninada, pessoal. Já arrumei aqui. Ó, a caixa tá ali. Por enquanto, eu vou deixar essa lâmpada aqui, tá? Porque aqui tá fresquinho, né? E durante o dia eles não vão ficar dentro da caixa. Já fiz isso daí antes de colocar a lâmpada lá na caixa, mas... Por agora, gente, como eu tô trazendo aqui, isso aqui na parte da manhã tá bem fresquinho, né? Choveu e tá assim, o ar tá bem fresquinho. Já coloquei ali a água deles. Coloquei uma vitamina, né? Na água. É a segunda vez que eu tô dando, gente. Mas eu não dou, assim, vários dias seguidos, não. A última vez que eu dei, eu dei dois dias só. Né? Que a gente coloca a água lá e deixa eles consumir, né? Até terminar, né? Ficou, então, dois dias. Eu coloquei mais ou menos aquela quantidade e eles consumiram dentro de dois dias. Acho que eu estava com... Alegria, gente. A hora que solta assim, ele se sente na liberdade, né? Vou tirar essa caixa daquele canto ali, gente. Eu vou colocar nesse canto de cá, né? Depois eu faço isso. E é isso daí, ó. Não vacinei ainda, tô indo pra cidade hoje, né? Eu vou ver se eu compro a vacina lá e mostro pra vocês depois vacinando, tá? Num outro vídeo. Tem uns pintinhos das galinhas também, que tem uns... Acho que uns três, quatro dias mais velho que esses daqui. Que eu vou estar vacinando também e mostro pra vocês. Eles estão lindos, gente. Estão bem saudáveis, tá? Aí, estão tudo correndo aqui pra lá pra cá. Mas eu peço, olha aqui. Estão tudo aqui querendo sair, ó. Que é a portinha, né? Da... Da baia. Aqui eles estão tudo querendo sair. Mas é isso daí. E é todos esses cuidados aí, né, gente? Aí vocês me perguntam, agora com quantos dias que você vai soltar ele pro quintal? Ó, tudo vai depender aqui da saúde deles. Vai depender do tempo, né? Pode ser que com um mês e meio, né? Eu já soltei o quintinho até com um mês. Boas vezes eu seguro até dois meses. É máximo um mês e meio, gente. Já dá pra gente tá soltando em 40, 45 dias. Ó, já tem um liço ainda. Mas eu vou fechar melhor ali. Coloquei só uma gradinha ali. Agora eu vou fechar a portinha, né? Que tem a gradinha, tem a portinha da baia aqui. A porta da baia tá aberta, ó. Vou pegar aqui lá e pôr pra dentro e fechar aqui. Então é isso daí, gente. Abraços a todos vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.